Oi, a gente tá de volta com mais um episódio especial de Chefe a Chata. Dessa vez a gente vai te ensinar a fazer a sobremesa pro seu Natal. Na semana passada a gente te ensinou a fazer o prato principal. A gente fez um lombo com bacon e um crumble de vegetais que tava... Tava uma delícia. Muito bom. Nossa. Se você não assistiu, clica aqui pra ver, vale a pena. E hoje a gente vai fazer a sobremesa, que é... Um bolo, mas assim, um bolo de festa. Na nossa temporada a gente fez bolos, mas eram bolos pro dia a dia, né, pra tomar um café, um chá e tal. Uma bolinha, uma caldinha. Mas dessa vez não, esse é um bolo. Um bolo, sabe? Um bolo de festa. Bonito. Um bolo de chocolate. Um bolo que vai fazer o tio virar e falar, já pode casar. É, exatamente. Esse bolo. Esse bolo pra, assim, fechar a ceia, quando todo mundo ficar assim, uau. E ele tem, é de chocolate, ele vai um recheio branco feito à base de cream cheese. E por cima desse recheio eu coloco pedaços de chocolate, muito chocolate. E pra terminar o bolo, cerejas. Tipo assim, a cereja do bolo, sabe aquela expressão? Olha! A cereja do bolo, só que não é uma cereja. A gente quer por cereja. Não é só falar igual o tio, né, gente? No clima do Natal. É, né, então. E é bom que dessa vez o tio não vai falar do pavê. Não é um pavê, é um bolo. Podia ter sido um pavê, ó. Não, um bolo. Um bolo de festa. Vamos fazer um bolo, então. Um bolo de Natal. Bom, então o primeiro que a gente vai fazer vai ser a massa. Aí eu vou fazer a massa e você vai untar a forma. Vou untando as formas. Qual que é o segredo da forma que você tá me contando? Então, olha, a gente vai usar aqui três formas pra fazer um bolo bonito, de três andares. Se você não tiver três, pode usar uma. Só tem que ficar atento, assim, a deixar mais tempo no forno, né? Usar uma maiorzinha. Uma mais alta também, porque o bolo vai crescer. Ou se não, usar duas. O ideal mesmo é usar três, porque o bolo vai ficar mais bonito. A gente vai fazer um bolo, tipo aquele bolo pelado e tal. Ele fica mais bonito quando a gente faz... Um bolo pelado? Naked cake, bolo pelado. Gente, posso traduzir? Se eu quiser fazer de três vezes na mesma forma, pode? Pode mais o detalhe aqui. O detalhe é que é legal você fazer a massa de três vezes, ou seja, chato. Porque não é legal deixar ela repousando. A gente vai bater os ovos aqui e ele vai aerar. Enquanto você vai deixando ele aqui e o outro vai assando, essa massa vai murchando. Essa que a gente está usando é de 18 centímetros, não é uma muito grande. Você pode usar uma maior, né? Um diâmetro maior, né? Dependendo. E aí, a gente quer fazer aqui um bolo alto, assim. Qualquer dúvida, me perguntem. Não sendo no dia do Natal. Dia 24. Bom, eu vou colocar os ovos. Eu estou quebrando numa vasilhinha, porque se tiver algum ovo ruim, ele não estraga a massa. O que você está fazendo? Eu estou untando as três formas, com manteiga, usando aqui um papel toalha. Você pode usar um pincel. E eu vou enfarinhar, mas não com farinha. Como é um bolo de chocolate, ele vai ficar aparente, né? Porque é um bolo pelado. Eu vou usar cacau em pó no lugar da farinha. Enquanto isso, você vai batendo os ovos com açúcar, para poder fazer a parte aerada do bolo. Agora a gente vai juntar as coisas secas. A gente vai peneirar antes, por que mesmo? A gente vai peneirar, porque aí não fica nenhum grum, ainda mais o cacau em pó, que sempre fica... Eu chamo de agrum, sabe dessas... Ah, grum, lembrei do grum de malvados lá, daquele bichinho do arão. Gente, memória! Ahn? É o malvado favorito, grum. Olha, gente, também quem não achar cacau em pó, pode usar chocolate em pó. Eu só não recomendo muito a chocolatada, porque a chocolatada é puro açúcar, etc, etc. Vou despejando aqui tudo, misturando assim. A gente tem 50 gramas de manteiga derretida, derretido no micro-ondas mesmo. Pode colocar. Deixa eu fazer agora o creme que vai rechear o bolo. Exatamente. Esse creme, posso perguntar, ele é exatamente igual ao que a gente fez do bolo de cenoura? Ele é bem parecido. São os mesmos ingredientes. Daí a gente vai juntar o creme cheese. Isso. Com a manteiga, tá tudo em temperatura ambiente. E o açúcar. Vou colocar um pouquinho de baunilha. E aí a gente vai bater até ele ficar bem lisinho? Eu quero deixar ele bem lisinho, bem homogêneo e um pouquinho, levemente aerado. Não é muito tempo, não. Se quiser pode fazer na mão. Eu só faço na batedeira que ele vai ficar melhor batido, melhor misturado. Não tem um tempo, não. Então, tá vendo? Foi rápido. É só o tempo dele ficar bem homogêneo e tá bem lisinho, tá vendo? Ele tá com uma textura bem bonita. Só vou colocar na geladeira pra ele ficar mais firme. Tá tudo em temperatura ambiente e ele vai ficar mais assim pra montagem. Porque a gente vai fazer ainda uma calda e a cobertura. E aí a gente mostra. Essa calda é só pra umedecer o bolo, sabe? Fica um bolo molhadinho. Então nós vamos colocar aqui 120 ml de água e 60 gramas de açúcar, ou seja, metade. Entendi. E mexe, deixa quieto? Pode mexer um pouquinho na hora que tiver mais, esquentar um pouquinho. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é o açúcar dissolver na água. Ela não precisa ficar uma calda melosa ou que vai endurecendo, sabe? Não, é só uma água com açúcar mesmo. Aí começou a ferver. Agora os últimos grãozinhos, se tiver pra derreter, os grãozinhos de açúcar, vai derreter agora. E é isso. É só ele derreter na água mesmo, ele já virou essa caldinha pra gente umedecer o bolo. Nós vamos fazer a ganache. A gente tá usando um chocolate aqui que já é num tamanho bom. Se você comprar uma barra de chocolate, tem que picar ele pra poder derreter. Nós vamos pegar o creme de leite, que a gente tá usando pasteurizado, aquele que fica na geladeira. Mas pode usar também o de caixinha. Só não recomendo muito de lata. E vamos colocar ele aqui pra ferver. Assim que ele ferver, a gente desliga e vai despejar aqui. E essa é a última etapa antes de montar o bolo. Exatamente. O ideal é quando a gente despeja o creme de leite no chocolate, esperar uns 30 segundos. Que ele começa a derreter e aí sim a gente mistura. Então vamos desenformar os bolos. Se ele quiser sair... Arrasa assim. Vai lá, bolo. Eu vou pegar uma faquinha, pelo visto ele agarrou. O que você pode fazer também, se você tiver medo de grudar, é colocar um papel manteiga. Unta e tal e põe um papel manteiga. Isso assim. Você tira o papel da pele. É, tipo assim, a certeza você não vai ficar fazendo igual eu, lindo. E se o bolo não tá retinho, o que a gente faz? Se o bolo não tá retinho, a gente vai tirar uma camadinha dele usando uma faca serrilhada. Quando você quiser cortar um bolo em dois, etc. Usa uma faca serrilhada. E aí o processo é colocar bolo, molha com a caldinha. Exatamente. Pode molhar? Tá bom. Molha muito ou molha pouco? Pode. Melho médio? Pode. Assim? Isso. Eu faço ou eu pincelo mesmo? Não. Você tá certíssima, porque assim você coloca mais líquido nele. Se você fizer só assim... Eu vou meio que destroçar o bolo, não é? Se eu fizer o seu, eu acho. Não, não necessariamente. É só que quando você vai fazendo assim, você consegue umedecer ele melhor. Você pode usar também as costas de uma colher aqui pra esparramar. Você pode pôr dentro de um saco de confeitar pra fazer ele bem bonitinho. Mas aqui a gente já resolve bem. Quer jogar agora um chocolate aqui? Tem isso na receita? Ela tá tão feliz. Gente, aqui eu tô usando um chocolate ao leite. Ele não tá picadinho, porque eu compro ele assim, mas você pode usar ele picado. Bom, fizemos duas camadas iguais. E agora a gente vai cobrir. Olha que bonito que ele já tá. Tá lindo! Depois que a gente molha, vai a ganache. Isso, a gente umedeceu, montou duas camadas iguais, né? E a terceira só umedecendo. Agora a ganache. Então, gente, esses foram os nossos episódios. Especiais de Natal. A gente espera que vocês tenham gostado. Quem fizeram, esquece de marcar a gente no Instagram. Com a hashtag chefeachata. O chefe sem E no final. Ah, é verdade. É, porque a gente tem que olhar. Enfim. Marcar a gente pra gente ver. Feliz Natal pra vocês. A gente quer desejar um Feliz Natal a todo mundo. Um próspero ano novo. Porque logo, logo a gente também volta com a terceira temporada. A terceira temporada tá quase aí. Quem tiver sugestão, deixa pra gente. Um beijo. Um beijo. Vou comer mais. Que bicho é esse, cara? Que gigante. Tira. Tira daqui. Ele vem em cima de mim. Tira daqui. Tira daqui. Amém.